Hey Fael, detona! Sai da frente que é pedrada! Tem essa de namorar, tem essa de sentimento O GW ta cantando e ela faz o movimento Uma vai na piroca supindo, outra vai na piroca descendo As amigas se ajuntaram pra fazer o movimento Uma vai na piroca supindo, outra vai na piroca descendo Ela sabe que é diferente e gosta de torpedente E na hora do prazer ela faz coisa saliente O GW ta cantando e sabe que ela ta carente Mas ela ta com a xerequinha delicadamente Abra as pernas na piroca pra seduzir caralho Mas ela ta com a xerequinha delicadamente Abra as pernas na piroca delicadamente Vinte anos de idade, a novinha é programada Ela é independente, ela estuda, ela trabalha É gestão, ela se amarra e também inteligente Mas ela ta com a xerequinha delicadamente Abra as pernas na piroca delicadamente Ela ta com a xerequinha delicadamente Abra as pernas na piroca delicadamente Eu achava, eu tinha que dizer que fosse fota Mas ele não é fota, ele é muito fota Eu falei fota, não fodinho Não fodinho Tem essa de namorar, tem essa de sentimento O GW ta cantando e ela faz o movimento Uma vai na piroca supino Outra vai na piroca descendo Uma vai na piroca supino Outra vai na piroca descendo As amigas se ajuntaram pra fazer o movimento Uma vai na piroca supino Uma vai na piroca supino Outra vai na piroca descendo Ela sabe que é diferente E gosta de independente E na hora do prazer Ela faz coisa saliente O GW ta cantando E sabe que ela ta carente O GW ta cantando E sabe que ela ta carente Ela ta com a xerequinha delicadamente Abra as pernas na piroca Pra seduzir, caralho Mas ela tá com a xerequinha Delicadamente, abre as pernas na piroca Delicadamente 20 anos de idade, a novinha é programada Ela é independente, ela estuda, ela trabalha É gestão, ela se amarra, vitamina inteligente Mas ela tá com a xerequinha Delicadamente, abre as pernas na piroca Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente, abre as pernas na piroca Delicadamente E aí, Fael, detona? Já ia esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo!